Oi, pessoal! Que bom estar de volta aqui no Casa de Verdade. Eu e o Luiz Gustavo somos arquitetos paisagistas. E esse lugar aqui, ó, não tá muito a nossa cara, não. Mas nós vamos mudar esse ambiente totalmente. Vem com a gente! O mais importante, e é o que vai guiar você na escolha das plantas, é a luz. A partir da necessidade de iluminação, você vai preenchendo os espaços com plantas. E para ficar bem bonito, temos algumas dicas. Plantas como a palmeira rafis e o lambari zebrina precisam um pouco mais de luz. Então nós vamos colocá-las onde batem algumas horas de sol pela manhã. Já o pacová, a zameocuca e o antúrio preferem meia sombra. Então nós vamos posicioná-las onde pega menos claridade para não queimar as folhas. Misture espécies com folhagens diferentes para criar uma mistura de volumes, cores e texturas. Capriche na variedade de vasos e cachepôs, pois eles são parte importante do efeito visual. Conte com suportes para dar alturas diferentes e criar ritmo entre as plantas. E isso inclui pendentes. Esse foi a Carla que ensinou. Aprenda a fazer clicando no card. Fique sempre de olho na saúde das plantas. Se alguma delas não gostar do novo lugar, pode apostar. Ela vai te mostrar. Para a manutenção delas, você precisa manter a rega adequada e checar sempre se não tem pragas. E para você começar a sua Urban Jungle, os produtos que nós utilizamos vão estar aqui na descrição do vídeo. Conta para nós o que mais você tem de dúvida sobre cuidados com plantas. Até mais e tchau! Tchau!